Deus é amor Arrisquemos de fé por amor Deus é amor Ele afasta o medo Deus é amor Arrisquemos de fé por amor Deus é amor Ele afasta o medo Deus é amor Arrisquemos de fé por amor Deus é amor Ele afasta o medo Deus é amor Arrisquemos de fé por amor Deus é amor Ele afasta o medo Deus é amor Arrisquemos de fé por amor Deus é amor Ele afasta o medo Deus é amor Arrisquemos de fé por amor Deus é amor Ele afasta o medo Ele afasta o medo Deus é amor Ele afasta o medo Ele afasta o medo Ele afasta o medo Deus é amor Ele afasta o medo 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 O Senhor, a minha alma jubila, que os humildes escutem com alegria. Quem se volta pra Deus resplenderá, toda amargura encha seu rosto. Toda amargura encha seu rosto. Glorifiquem comigo, Senhor. Festejemos todos juntos o Seu nome. Eu busco o Senhor e Ele atende e me livra de toda a minha angústia. Quem se volta pra Deus resplenderá, toda amargura encha seu rosto. Toda amargura encha seu rosto. Quem se volta pra Deus resplenderá, no Seu rosto nenhuma amargura. Um pobre grita, Deus escuta, e o livra de todos os seus medos. Quem se volta pra Deus resplenderá, toda amargura encha seu rosto. Toda amargura encha seu rosto. O anjo do Senhor está vigiando e livra os que seguem a Deus. Glorifiquem comigo, Senhor. Reparem como é bom o Senhor, feliz quem nele se abriga. Quem se volta pra Deus resplenderá, toda amargura encha seu rosto. Toda amargura encha seu rosto. Vocês, os santos, sirvam a Deus. A quem o serve nada faltará. O rico empobrece e passa fome. Nada falta a quem busca a Deus. Quem se volta pra Deus resplenderá, toda amargura encha seu rosto. Toda amargura encha seu rosto. O reino de Deus é paz e justiça. E gozo do Espírito Santo, Cristo, vem abrir em nós as portas do Teu reino. O reino de Deus é paz e justiça. E gozo do Espírito Santo, Cristo, vem abrir em nós as portas do Teu reino. O reino de Deus é paz e justiça. E gozo do Espírito Santo, Cristo, vem abrir em nós as portas do Teu reino. O reino de Deus é paz e justiça. E gozo do Espírito Santo, Cristo, vem abrir em nós as portas do Teu reino. O reino de Deus é paz e justiça. E gozo do Espírito Santo, Cristo, vem abrir em nós as portas do Teu reino. O reino de Deus é paz e justiça. E gozo do Espírito Santo, Cristo, vem abrir em nós as portas do Teu reino. O reino de Deus é paz e justiça. E gozo do Espírito Santo, Cristo, vem abrir em nós as portas do Teu reino. O reino de Deus é paz e justiça. 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 O Senhor virá, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o céu e a terra, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, 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 o Senhor é O Senhor virá, e a terra, o Senhor virá, e a terra, o Senhor virá. O Senhor virá, e a terra, o Senhor virá, e a terra, o Senhor virá. O Senhor virá, e a terra, o Senhor virá. O Senhor virá. O Senhor virá.